Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês todas estejam bem, mulheres lindas e abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Eu espero que todas vocês estejam bem, comigo está tudo bem, graças a Deus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, está sempre ao nosso lado, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Eu espero que todas vocês estejam bem e trazendo mais um tour para vocês hoje na Loja da Rênia, com mais novidade para vocês. Inclusive meninas, eu quero fazer mais um tour na sessão dos saldos, porque tem muitas peças sendo remarcadas, mas por enquanto é novidade e aguardem que nós vamos ter muitas promoções ainda nesse canal, tá bom meninas? Então eu espero que vocês gostem do tour de hoje com novidade para vocês. E um blazer meninas cropped de PU lindo, eu ainda não tinha visto esse blazer cropped de PU na Loja da Rênia para minha novidade, estou compartilhando hoje com vocês e eu espero que vocês gostem de mais esse tour na Loja da Rênia com muitas novidades para vocês, tá bom meninas? Então se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o meu like e se por acaso, amiga, você não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque aqui só tem mulheres abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Que a presença do nosso Senhor Jesus esteja sempre na sua casa, na sua vida e na sua família. E vamos para mais um tour na Loja da Rênia. Vamos lá meninas? Começando meninas com essa manequim que está na entrada da loja, toda de jeans, né? Com essa calça aí de cintura bem alta, né? Com a cintura de fora. Mas vamos lá meninas, vamos ver o que nós encontramos aqui de novidade, né? Essa manequim está com essa calça que é de cintura baixa, tá? Eu acho que agora é moda usar essas calças de cintura baixa. Tenho visto algumas dela, tá? E tem essa bolsa também, toda no jeans, R$199,90. Essa bolsa eu já tinha compartilhado com vocês uma outra vez. Ela já tem um tempinho na loja da Rênia. A calça é essa daqui menina, ó, skate. Não sei se é assim que se fala, eu só sei que é de cintura baixa. Essa seção é a seção da Brustil, R$159,90 o valor dessa calça. Esse é um jeans bem clarinho. Deixa eu mostrar aqui o top também que tem aqui, ó, todo no jeans. E como eu sempre digo pra vocês, meninas, eu entro na loja, eu gravo toda a loja, tá? E aí cada um faz a sua escolha, assim como eu também faço a minha escolha. Esse top bem curto, meninas, tem lastec na parte de trás, R$99,90. Também no jeans. Deixa eu mostrar esse outro aqui, que é esse daqui. Deixa eu encontrar aquele que está lá na manequim. Aqui nós temos uma jaqueta, ó. Deixa eu mostrar essa jaqueta pra vocês. É uma jaqueta crópede, né? Com esses dois bolsos bem grandes na parte da frente. Também tem um elástico ali na parte da barra, né? Da jaqueta. Essa jaqueta, meninas, é bem curta, tá? Bem curta mesmo. Ela fica um pouquinho abaixo ali do seio, né? Um pouquinho mais abaixo. Bem curta ela. Tem um elástico aí nessa parte aí e tem os botões de pressão, ó. São dois ou três botões aí de pressão. E esses dois bolsos bem grandes na parte da frente. O tecido desse jeans é um tecido bem macio, tá? Parece ser 100% algodão. R$179,90 é o valor dessa jaqueta crópede jeans. Que é novidade na seção da Brustil na loja da Rene. Aqui está o top que está na maniquim, meninas. É um top sem alça, tá? Sem alça. É um tomara que caia, né? Um top tomara que caia com esses botões na parte da frente. Lastec na parte de trás. Ele tem a barra aí cortada a laser. É um top bem curto. R$129,90 também. Todo um jeans com lastec aí na parte das costas. Então, esse é o nosso primeiro look. E as primeiras novidades aí que eu encontrei na entrada da loja. E vamos continuar no nosso tour. Vamos ver o que mais nós encontramos. Agora vamos para essa maniquim, meninas. Essa saia eu já compartilhei com vocês. Mas me chamou a atenção que ela está com uma camisa jeans crópede ali por cima do top. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só como ela está. Está com essa saia combinando com o top. Que eu já mostrei pra vocês. Ela não é novidade. E também não está remarcada, tá? R$159,90. Ela tem elástico na parte de trás do pós. Eu acho bem bonita essa saia. Tem essa amarração na frente. Vocês já conhecem. Tem essa outra aqui também. Que é um modelo bem parecido. É o mesmo modelo, meninas. Só que é estampa diferente. Esse também está R$159,90. Esse aí é o top que está na maniquim. R$39,90. Já compartilhei com vocês. Mas eu quero mostrar pra vocês agora. É aquela camisa crópede jeans. Que está na maniquim jogada por cima do top. Achei bem interessante, né? Essas brusas. Eu tenho uma verde, meninas. Eu uso muito assim por jogar por cima, sabe? Tanto fechada quanto ela aberta por cima de um vestido preto, tubinho, de malha canelada. Desses que tem na loja da Renna. Eu gosto de usar assim. Essa camisa, o jeans dela é bem macio, bem molinho. Tem esses dois bolsos bem grandes na parte da frente. Os botões de metal. Tem a golinha de manguinha. E é uma camisa jeans crópede. Essa é a novidade que eu ainda não tinha visto na loja da Renna. O valor dela é R$ 139,90. Como eu disse para vocês, essa é uma peça que eu gosto, tá? Pra usar com saia de cintura alta. Ou por cima daqueles vestidos tubinho preto, né? Eu gosto de usar com tênis branco. Agora vamos para essa brusa R$ 89,90. Eu já tinha compartilhado ela com vocês. Que ela tem a manga em lese e o corpinho de malha. Mas eu quero mostrar que chegou agora a azul dela também, ó. Tem a azul também, que tá bem bonita também. E no mesmo valor. Esse vestido eu já compartilhei com vocês em um outro tour que eu fiz. E já está me chamando a atenção que tem aqui um vestido que é novidade. Esse aqui, meninas, olha. Esse aqui parece ser uma malha canelada, mas parece também ser um tricô, meninas. Eu gostei da estampa. Ele tem um comprimento midi. Ó, deixa eu mostrar pra vocês que é bem encorpado, tá? Ó, tá vendo? Bem encorpado, com a malha canelada bem grossa. Parece ser um tricô, tá, meninas? Não parece ser malha, não. Diferente da malha daqueles vestidos que eu já mostrei pra vocês. O valor R$ 179,90. Pra mim, isso é um tricô, tá bom? E eu gostei desse marrom com o off ali das listras, né? Ficou bem bonito, meninas. Ele não tem manga, mas pra quem não gosta de usar vestido sem manga, pode colocar uma jaquetinha jeans. Um tênis branco, pronto. É um look básico e bem arrumadinho. Achei lindo esse vestido. E aqui, remarcado, são esses suéter R$ 79,90 de tricô. Bem macio, 100% algodão. Tem o rosa, tem o amarelo e tem o bege também. Amarelo não, meninas. É um verde lima, tá? Eles estão remarcados por R$ 79,90, ó. Um suéter por R$ 79,90. Tá ótimo, né? Um valor bom. E continuando no nosso tour, temos mais uma saia. Essa sim é novidade da loja da Rene. Eu ainda não tinha visto. Ela tem essa fenda aí na lateral. Não sei se é uma fenda muito grande. Tenho que provar pra saber até onde vai essa fenda. Mas eu gostei porque ela tem o babado na parte de baixo. O valor dela R$ 159,90. Tem um elástico na cintura, na parte de trás também. Eu gostei dessa saia, meninas. Gostei do modelo. E também gostei dessa estampa aí com essas cores, né? Eu gostei, meninas, dela. Principalmente com esse babadinho aí na parte de baixo. Pra me usar como uma camiseta, né? E um tênis branco eu usaria tranquilamente. Não sei se essa fenda é muito grande. Não parece ser muito grande, tá? Mas eu teria que provar pra saber até onde vai essa fenda. Mas eu gostei do modelo da saia. Bem bonita. E aí ótimo pra usar com uma camiseta branca. Ou daquelas cores também ali, né? Que tem nela, né? Ficaria ótimo. Ela está aí com esse top, né? De enlace-tech, de manguinha bufante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela está aí formando o look com essa brusa cropped. R$ 119,90. Manguinha bufante. Toda no lastec. Ela é na cor branca, mas eu gostei demais dessa saia, meninas. Bem bonita. Usaria uma camiseta ali azul, ou verde, ou vermelha, né? Ficaria ótimo. Agora vamos para esse colete jeans, que é a novidade da loja da Rene. Ele tem esses botões de metal na frente. É um colete curto, né? Esses bolsos são fake. E esse colete é a novidade da loja da Rene. Na seção da Brustil, o valor dele, R$ 119,90. E fiquei aí procurando bastante novidade para vocês, meninas. Porque nós gostamos de promoção, mas também nós gostamos de novidade, né, meninas? E sempre que eu encontro uma novidade na loja da Rene, eu corro para gravar tudo para vocês. Agora vamos com essa calça. R$ 199,90 é uma calça cargo. Novidade também da loja da Rene. Ela tem essa faixa para amarrar na cintura, bem colorida. Tem o bolso faca aí, ó, com esse detalhe. E tem os bolsos bem grandes nas laterais, que é de uma calça cargo, né? Ela tem a barra cortada lazy. Mas o que me chamou aí, que eu achei diferente, é que esses bolsos, meninas, são bem lá embaixo, tá? Não fica ali perto do joelho, não. É um pouquinho mais abaixo. Na parte de trás tem dois bolsos. É uma calça de sarja. E é mais uma novidade aí da loja da Rene para vocês. Tá vendo que o bolso é bem lá embaixo, ó? Mostrando aí para vocês. O valor dela, R$ 199,90. Agora vamos para essas brusas basiquinhas de tricô, bem macia, R$ 99,90. Também são novidades da loja da Rene, porque eu não tinha visto ainda. Ela tem esse detalhe desse elástico, que fica repuxadinha ali, né? Deve ficar bem arrumadinha. Tem que provar, né, meninas? Para saber se é decotada, né? E eu gostei desse tricô, meninas, que é bem macio, tá? 100% algodão. Aquele tricô que fica bem coladinho no corpo, tá? Bem macio, bem gostoso de se pegar. Tem a branca dela e tem a pretinha também dela aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui a pretinha para vocês, ó. Olha que bonitinha também é essa. R$ 99,90. Não sei se ficaria muito decotada, tá, meninas? Eu geralmente gosto de provar essas brusas antes de comprar para ver até onde vai o decote. Agora vamos para esse cardigan. Não é um cardigan muito alongado. Ele fica ali abaixo do quadril um pouquinho. Mas ele é bem bonito. Tricô modal, meninas. Aquele tricô bem fechado, bem corpado. O valor dele, R$ 219,90. Ele é da seção da Bruxil. Olha o tricô, meninas, dele, como é bom. E ele é preto com esse detalhe, né? E todo em branco, né? Preto com branco, né? Bem bonito, meninas. Olha que bonito. Bonito, né? Esse também é novidade da loja da Rene. Eu ainda não tinha visto esse tricô na loja da Rene. E continuando no nosso tour, temos agora uma jaqueta crópede também. Também é novidade. Tem esses bolsos bem grandes aí na parte da frente, né? Também é da seção da Bruxil. E ela é bem curta, meninas. Eu tenho uma jaqueta que eu comprei o ano passado, assim, com esses bolsos grandes na parte da frente. E eu uso bastante ela. Eu gosto. Ela é cortada assim, ó. A barra dela. Tem os botões de metal, né? E golinha. E é mais uma novidade aí para vocês da loja da Rene. R$239,90. Agora vamos para essa jaqueta de PU, meninas. Essa aí é novidade. Ainda não tinha visto, tá? R$239,90. Ela tem o zíper na parte da frente. E também tem o zíper aí nos bolsos, tá? São dois bolsos com zíper. Ela tem todo um detalhe de uma costura. Tanto na manga, quanto na frente. E também nas costas também tem esse detalhe dessa costura aí, meninas. Olha como vocês estão vendo, tá? É uma jaqueta de PU. R$239,90. Olha como ela é na parte de trás, tá vendo? Tem todo esse detalhe dessa costura. Ela deve ficar... É... Deve ter um bom caimento, né? Deve ficar bem arrumadinha no corpo, né? E é sempre bom, né, meninas? Se nós estivermos na loja, né? Provar essas peças. Pra ver se ela tem um bom caimento, se ela fica bem arrumadinha, do jeito que nós gostamos, né? E tem aí mais uma jaqueta de PU da loja da Renner, bem arrumadinha. E agora eu quero compartilhar com vocês esse blazer cropped meninas de PU. Ele é do mesmo material do blazer de PU que eu compartilhei com vocês. Tanto o preto quanto o caramelo. E agora, chegou agora nessa Renner que eu fui, que é no Shopping Nova América Del Castilho. Chegou agora o blazer cropped de PU. Bem bonito. R$279,90. Parece ser um PU muito bom, tá? Um corinho fake, né? Muito bom. Parece ter um bom caimento. Ele tem uma prega ali, tá vendo? Uma costura, né? Do lado aí e do outro, né? Que deve ficar bem arrumadinha ali na cintura, né? E eu gostei, meninas. Achei ele bem bonito. Bem diferente, né? Ó, na parte de trás também ele tem ali a costura. O PU dele é assim. Eu gostei. Achei bonito. Tinha poucas peças, tá? Mas é mais uma novidade aí para vocês. Que eu encontrei na loja da Renner. E sempre que eu entro na loja da Renner, meninas, eu fico à procura das novidades para compartilhar tudo com vocês, tá bom? Se por acaso tem alguma peça que eu não compartilhei, é porque ainda nas lojas que eu vou, ainda não tem, tá? Mas assim que chegar, eu mostro tudo para vocês. Agora, essas brusinhas aí em tule, meninas, que tá em alto agora, né? Tendência o tule aí. Essa daí eu achei bem interessante, né? Bem bonita. Inclusive, eu tenho uma, meninas, da loja da Riachuelo. Quero usar bastante também. Tem essa daí com esse detalhe aí do poá, né? E tem várias. Tem essa aqui com brilho também, ó. Para quem quer usar para sair à noite. Coloca uma brusinha por baixo, né? Fica bem arrumadinha. Essa daqui eu já não gostei muito, dessa estampa. E tem ela também toda pretinha também, meninas, ó. Para quem não gosta de nenhum detalhe, tem ela toda pretinha. Para colocar também com uma brusinha pretinha por baixo. E é isso aí, meninas. Fazendo um tour para vocês cansada depois de um dia de trabalho. Mais agradecida a Deus, porque estou aí fazendo o que eu gosto. Esse é meu lookinho. Como sempre, tênis branco, minha bolsa de trabalho. Cardio da loja da Renner. E meu vestido de tricô, que eu gosto demais. E aí, meninas? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essas novidades que eu trouxe para vocês. E esse blazer crop de meninas de PU parece ter um ótimo caimento. Eu acho que ele deve ter um bom caimento, tá? Mas nós temos que levar para o provador, dar uma provada, né? Para ver se realmente ele tem um bom caimento. Porque ele é muito bonito. E o PU dele parece ser muito bom. E também aquela saia também, meninas, que tem um babadinho na parte de baixo. E com uma fenda. Eu também gostei demais. Gosto demais dessas saias que tem esses babadinhos na parte de baixo. Principalmente para usar com tênis branco. Então, meninas, eu gostei desse tour. E eu espero que vocês também tenham gostado de mais essas novidades que eu trouxe para vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o meu like. E se inscreva no meu canal se por acaso você não for inscrita. Fiquem com Deus, meninas. Eu desejo muitas bênçãos para todas vocês em nome de Jesus. Nunca se esqueça que Jesus é o único que tem todo o poder em suas mãos para abençoar a sua vida. E conceder todos os desejos do seu coração. Saiba, amiga, que o principal para nós termos uma vida com Deus é começando lendo a Bíblia. Lendo a palavra do nosso Deus. Através da nossa leitura na Bíblia, nós vamos tendo conhecimento. As nossas visões vão abrindo e Deus vai nos dando entendimento da sua palavra. E todos os dias Ele fala conosco através da sua palavra. Então, amiga, se por um acaso você não está acostumada a ler a palavra de Deus, assim como um dia eu também não era acostumada a ler, e desde quando eu coloquei no meu coração o propósito de ler a palavra de Deus, nem que for um pouquinho durante o dia, amiga, o nosso entendimento, o nosso conhecimento da palavra de Deus, como o nosso Deus nos ama, vai abrindo e nós vamos entendendo o amor e a misericórdia grande que o nosso Deus tem por cada uma de nós. Então, o meu conselho para vocês hoje, leia a Bíblia. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus para nos ajudar, para nos ensinar, para nos corrigir e para nos mostrar o caminho certo, o caminho correto, o qual nós devemos andar, o caminho que vai nos levar ao céu, ao nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus, meninas. Não esqueça, leia a Bíblia. Fiquem com Deus e Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau!